tá gravando? tá tá contando os números ali? tá contando porra se eu morrer eu amo a maiara eu amo a maiara eu amo a maiara e ETC e ETC sai fora ai caralho ai caralho ai porra caralho 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 vai dar a maiara vai de novo vai de novo vai de novo vai de novo sai do vai de novo vai de novo vai de novo ta ai não rick